Entenda de uma vez por todas o que é gestão. Muitos se falam de gestão, muitas pessoas, ai, gestão é isso, gestão é aquilo, mas eu quero trazer gestão de forma muito simples para o barbeiro. Por quê? Eu fui barbeiro por muito tempo da minha vida e eu parei na sétima série. E na minha percepção, quando o cara decide se tornar barbeiro, é porque ele fez muitas coisas na vida dele que não deu certo, o cara decide o barbeiro. Tudo bem, tem aquela fatia daqueles barbeiros que viraram barbeiro por amor à profissão, mas a grande maioria dos profissionais que tem barbearia tiveram barbearia por necessidade, não foi por paixão, como eu, eu não tive barbearia por paixão. E muita gente hoje está falando de gestão, todo mundo sabe que precisa de gestão, mas de fato a pessoa fica meio perdida quando começa a falar do assunto. A primeira vez que eu fui num evento para não poder entender o que era gestão, eu fiquei desesperado. Por quê? Eu parei na sétima série, então o meu raciocínio lógico era um pouco mais lento. Imagina eu recebendo aquela enxurrada de conteúdo de gestão. Eu fiquei desesperado e falei, caraca, não vou conseguir crescer, não vou conseguir aplicar isso. E eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês o que é gestão de forma simples. Você vai entender nesse vídeo de 5, 7 minutos o que é gestão e você vai sair daqui aplicando no teu negócio. Primeiro a gente tem que entender a palavra gestão. Gestão, teoricamente, é você fazer o controle e a gestão de algo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é? O que é a gestão? Eu poderia falar várias coisas. Gestão é controlar, liderar, isso, aquilo. Gestão é saber de métricas, dados. Mas tudo isso vai ir para duas coisas. Para o barbeiro, tá? Gestão é controlar as entradas e controlar as saídas. Cara, teoricamente é isso. Mileno, mas só isso? É só isso, caramba. Imagina você que está aí, não tem nada na tua barbearia. Cara, gestão para você, o que é analíticos de número? O que é ter várias planilhas? Você só precisa ter duas coisas. Controlar a entrada e controlar as saídas. Então, Mileno, você está dizendo para mim, se uma pessoa tiver controlando as entradas e controlar as saídas, ela já tem gestão? Sim, aí existe níveis de gestão. Esse é o nível 1. Aí tem o nível 2, nível 3, nível 4. Mas para você, barbeiro, que não tem gestão de nada, que passa a maior parte do tempo cortando o cabelo, cara, isso já é muita coisa para você. É isso que eu quero que vocês compreendam. Então, aqui já é muita coisa. Então, imagina eu vir aqui falar gestão é isso e aquilo. Se você vai assistir esse vídeo, não vai aplicar. O que acontece? Imagina que você tem a sua barbearia sozinho. Você trabalha na sua barbearia sozinho. Você e você quer expandir a sua barbearia. Você está com muito cliente e você precisa de gestão. Então, você prepara você poder contratar uma nova pessoa. Você precisa entender o quê? Controlar as suas entradas. Então, tudo que entra na sua barbearia, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, como que você pode controlar essa entrada? Tendo um sistema. Cara, um sistema simples vai fazer com que você já organize ali a tua gestão. Me lendo, não quero ter um sistema. Tá bom, cara. Simplesmente pega aí uma planilha no Excel ou no próprio celular ou no seu próprio WhatsApp e anota. R$600,00 hoje. É X no crédito, X no débito, X no Pix. Confirma aquele valor. Vai para o dia seguinte. E a mesma coisa. Controla as entradas. Agora, vamos controlar as saídas da minha barbearia. Eu preciso controlar as saídas. Que é o quê? Tudo aquilo que você gasta. Porque no final do mês, você vai fazer uma coisa óbvia. Quanto entrou? Quanto saiu? Quanto sobrou? Pronto. Então, qual que é a saída? O valor de aluguel que você gasta, que você investe ali para pagar o aluguel. O IPTU que você paga. A estrutura do ponto ali, que talvez você reformou uma coisa ou outra. Gilete, lâmina, produtos que você compra. Todas aquelas saídas, elas têm que estar anotadas para você poder ter uma percepção e entender o que está entrando e o que está saindo no seu negócio. Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Outro ponto que você tem que fazer, depois de você ter controlado a saída, é controlar todas as saídas diárias. Então, fui no restaurante e comi um negócio com o dinheiro da barbearia. Cara, traz aquela notinha e anota aquilo ali. Então, isso aqui é controlar todas as saídas. Controlando a entrada, controlando a saída, o meu negócio já começa a ter gestão, que é as primeiras fases inicial. Como você vai resolver o controle? Mais uma vez, tendo um sistema. Como você vai controlar a saída? Tanta saída e tanta entrada. Você vai ter uma única planilha que você vai colocar entradas e saída, meu amigo. Mesmo tendo um sistema, eu indico vocês terem uma planilha. Cara, na mesma tela da planilha, uma entrada e uma saída. E você atualizar aquilo direto. A única coisa que vocês precisam entender que vocês vão precisar independente é parar para preencher aqueles dados. Não adianta você querer ter uma gestão descomplicada, uma gestão muito simples, se você não para para você fazer o básico. Tem que fazer, cara. Hoje, vocês têm que entender que vocês têm um negócio. Então, toda pessoa que tem um negócio, ela precisa parar para organizar o negócio dela. Isso é muito simples, cara. Todo mundo tem um negócio. Preciso parar e anotar aquelas informações, porque simplesmente não é uma coisa amadora. É um estabelecimento que você paga aluguel, dependendo do caso, você paga imposto, dependendo do caso, tem pessoas que trabalham para você. Então, se você não tiver aquele controle ali, você pode até ser roubado. Uma vez você faturou R$700, mas se você não tiver esses dados de fatura R$700, quem vai comprovar para você que você faturou R$700? E por último ponto da gestão, que eu acredito que é importante também, é liderar. Essa questão de liderar, ela vem de quê? Para o cara que já controlou as entradas, controlou as saídas e ele agora quer crescer o negócio dele. Aquele cara que tem uma barbearia que está cheia e ele quer colocar um barbeiro para trabalhar. Só que para você ter a liderança, você ter pessoas para trabalhar, você precisa entender sobre a gestão de pessoas. O que é a gestão de pessoas também de uma forma simples? Você saber lidar com as dificuldades da pessoa. Então, entender que não é todo mundo que vai ser igual a você. Quando você colocar um barbeiro para trabalhar com você, uma outra pessoa, uma recepcionista, uma faxineira, seja lá o que for, vai ter dificuldades e você precisa saber lidar com as dificuldades daquela pessoa e chegar no seu objetivo. Qual que é o teu objetivo? É expandir? É crescer o negócio? É fazer aquela pessoa ganhar dinheiro? Enfim, não sei qual vai ser o objetivo, mas gerir aquela pessoa, gerir as emoções dela. Às vezes a pessoa vai estar triste, às vezes a pessoa vai estar desanimada, às vezes a pessoa vai estar emburrada e você vai gerir as emoções dela porque agora você tem um negócio. Ah, Milena, mas por que eu não faço a minha gestão? Porque você é o dono, você acordando bem ou acordando mal, você precisa, de fato, abrir o teu negócio. E um outro ponto que entra também aqui nessa questão de gestão também, que é um bônus a mais que eu vou passar para vocês, é gerir as vendas. Então, a partir do momento que eu entendo o controle das minhas entradas e eu entendo o controle das minhas saídas, eu vou para a gestão de vendas. Por exemplo, eu vou aumentar o meu faturamento. Espera aí, cara, eu estou ganhando 5 mil reais por mês, certo? Estou gastando 4 mil, ou seja, está me sobrando mil reais e dentro disso eu só faço corte e barba. Só que aqui eu tenho um balme, eu tenho um shave, eu tenho um gel, eu tenho tudo. Por que eu não estou vendendo? Então, eu vou começar a vender isso. Por que eu não estou vendendo a limpeza de pele, a sobrancelha, a progressiva e a hidratação? Então, eu vou começar a vender isso. Então, é fazer a gestão das vendas, você subir o faturamento e entender que o que? O mesmo cliente que está na tua cadeira fazendo corte de cabelo, ele pode ser um cliente que vai sair do corte de cabelo e vai oferecer algo muito mais. Entende? Então, são fatores fundamentais que é o que é gestão. Mais uma vez, controlar entradas, controlar saída, liderar pessoas e gestão de vendas. Gente, não é nada mais que isso, não é complexo. Se você, barbeiro, está achando que o que eu estou falando não vai mudar a tua vida, você vai me procurar gestão, tu vai ficar sobrecarregado de informação e tu não vai sair do lugar. Cara, faz esse básico primeiro. Eu tenho inúmeros treinamentos que você pode aprender isso, que o link está aqui na minha bio, que é o método que eu tenho de gestão rápido e simples, gestão prática para você sair do lugar. Agora, se você quiser algo mais profundo, faz tipo de alguma imersão minha. Mas minha dica ainda, vai primeiro para os pontos mais simples. Você primeiro precisa fazer o básico. Se você não faz o básico, para que eu vou te encher de planilha? Para que eu vou te encher de dados? Para que eu vou te encher de estratégia de tração de clientes se você tem essas dificuldades? Então, esse é o meu direcionamento para você que quer expandir e quer de fato entender e aplicar gestão na prática na sua barbearia. Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e eu tenho certeza que se você aplicar esse conteúdo, você vai transformar a tua vida. Não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Fechou? Até o nosso próximo vídeo.